Fala galera que eu quero trazer mais um vídeo análise de Anding tá análise das classes tá então pra você aqui no canal já se inscreve e deixe seu like e compartilhe com os amigos me ajuda muito e não te custa nada beleza então a classe desse vídeo leva a ser a classe colosso tá o tanque parrodão aí do gaming tá é a classe aí que tem a javelin o exoesqueleto mais pesado entretanto ele compensa aí com o poder de defesa e ataque beleza então o diferencial dessa classe aqui é o lançador de assalto pesado e o lançador de artilharia beleza então umas skills e tanque né a famosa grito de batalha né o beto crime é que faz com os inimigos fiquem marcados e força eles atacar você tá então a famosa skill de tanque na skill de lourar mob tá então a gente tem que também pulso de escudo que é padrão aí para qualquer classe né você pode cê cria um escudo em volta e é reduzindo dano aí beleza todos possíveis suporte como haver dito 20 anterior vídeo do patrulheiro né pra você que não viu ea classe para que eu vou deixar o link na descrição do vídeo a gente tem componentes aqui que a gente pode melhorar escudo drop de munição recarga de arma específica e entre outras coisas tá e o que eu acho interessante para essa classe aqui é a munição de lança granada tá que a gente consegue aumentar e o dano da lança granada que a arma exclusiva do colossus tá lança granada e a torreta beleza então aqui para o lançador de artilharia né a gente tem um morteiro de alta explosão dispara um miss aí de alto dano tá e uma segunda habilidade que o condutor de raios onde ele fica né soltando pulsos elétricos e pulsos de raio que ele fica dando dano no inimigo e você pode essa habilidade e atirar ao mesmo tempo tá mas o morteiro aqui que é um miss aí violentamente forte tá dá muito dano testei gostei bastante desse e deixei essa daí beleza então essa arma aqui galera o canhão automático a arma exclusiva tá da classe colossus em que você começa a atirar né tipo uma machine gun que você vai tirando né ela vai rodando ali e a medida o trem aumentando a cadência você vai perder precisão recuo e é tiro atrás de tiro beleza mota arma e da classe também é o lança chamas bacana que ele usa aí na lançador de assalto pesado beleza então mostrei para vocês as qualidades dos itens e ó épico superior né que é o azul comum em comum falei um pouco sobre isso aí no vídeo anterior beleza são as qualidades dos itens da javelin beleza então essa famosa classe tanque né alta defesa alto hp por incrível que pareça espero que nem feice o dano tá alto tá é o maior dano que eu vi aí depois da classe tempestade ou até maior que a classe tempestade perdão e também o escudo físico tá quer da classe aí tá classe tanque lembrando que essa classe não tem o movimento esquiva né não tem um doge ela não tem um doge inclusive no voltar durante o voo ele puxa o escudão aí e se defende está a classe pesada inclusive povoar tá esse destaque que compensa no poder de artilharia e defesa beleza então galera como havia dito antes a colosso tenha um deste na mobilidade é um solo e também volta e tem essa habilidade interessante do escudo onde você pode usar o escudo e se movimentar correndo pelo solo é o escudo aguentando a o tranca e da porrada é que essa barra azul é a barra da vida de escudo agora que vai diminuindo de acordo que ela vai absorvendo dano tá e se de acordo com com desenvolver aí né do da gameplay do level up do personagem né que a princípio vai até level 30 e vai melhorando tá então o costa dessa maneira galera ele ataca né a partir do momento em que for sofrer dano puxa escudo aí eu tô usando escudo voando pra vocês terem uma ideia de como é aí eu vou derrubar um mob embaixo eu corro pra cima dele pra derrubar ele intencionalmente e o que tomou dano caiu e essa é a arma automática do colosso que começa a atirar nessa nessa missão galera especificamente eu tava na última missão do game em nível difícil tá meu colosso tava mal equipado né eu peguei os equipamentos aí do a minha tempestade joguei nele pode ver que eu só tenho uma barra de vida né que essa barra que tá vermelha que eu tomei dano não tem a barra azul como tinha mostrado no primeiro vídeo que é o vídeo do patrulheiro tá a barra azul é a barra de escudo tá então faltou aí componentes de suporte e componentes e componentes e componentes de suporte para colocar o colosso para ele aumentar a armadura beleza então a demo pra você dar uma melhoradinha boa no personagem você tem que dropar essa parada aí esse é o lança e chama aí galera tô fritando o mob aí lança e chama e tá tomando dano de burn tá ótima habilidade pra combar aí tá com outras habilidades de outros personagens aí eu enchi a vida puxou escudo de novo tenta franquear os móveis mas não dá né sem escudo é complicado a torreta lá em cima tirando enchendo raio do saco tô jogando com outro camarada ali cara não faz muita coisa né de tempestade escondido eu tô tentando franquear os móveis pode ver que eu começo a atirar o mob mirando em mim eu já puxo escudo cara e aí eu tô jogando sem sem armadura né que tava bem cabuloso tá então essa é a habilidade escudo dá pra voar com escudo flanquear né você guarda o escudo ele recupera a vida com o tempo você defende né depois pega um cover e volta e ele defende não e água hp de escudo volta bacana nessa parte galera eu tentei usar a habilidade ali que tá no l1 né morteiro para acertar a torreta que fica em cima da montanha ó bem na nossa frente aí mas infelizmente eu acabei dando um toque pra direita no direcional aí e acabei errando o miss galera repara a distância que eu vou tacar esse morteiro olha aí olha a distância cara e acabei errando né soltando tipo a direita aí então essa habilidade do morteiro que eu citei pra vocês aí tá na habilidade está ali no l1 mais r1 é o grid batalha que eu faço os mobs voltarem atenção pra mim e atirarem em mim olha o dano da snipe cara foi quase meu escudo inteiro mané então aí assim eu tava só eu e mais esse camarada ele não tava dando conta de dar o dps que eu precisava então eu puxava escudo o tempo todo então foi que os modos aí mas a habilidade especial galera viagem esse início e olha é tipo um mini míssil nuclear velho dá muito dano a área é absurda e é muito bacana cara é um e é pra mim na dma e habilidade que deu mais dano cara um tanque com dps assim absurdo né coisa que deveriam trabalhar mais a defesa aí do que no ataque do tanque né que é o que seria mais interessante para a proposta da classe beleza essa missão especificamente eu precisava pegar e 6 8 é que na verdade entregar essas esferinhas aí que estava circulando o personagem à medida que você vai pegando né então eu vou matar os mobs um pouquinho vou puxando escudo flanqueando daqui a pouco ainda mais um e para tentar ajudar a gente aí o morterão é e aí eu tava fazendo milagre cara jogando sem escudo tava foda acho que eu cheguei a usar o beto crime deixa eu dar mais uma olhadinha nesse vídeo e a torre tá mirando a galera mirando em mim eu tenho dá uma fugida aí ó e aí é o eco aí atrás do personagem ó aí eu fui electrocutado é efeito que fica na 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 diavelin que é da hora cara sobe a barriguinha e mostrando status caindo né é tá bem interessante sistema de de buff e debuff do game aí galera aí tem um inimigozinho congelado né e aos pouquinhos a gente vai flanqueando aí então nesse momento galera eu vou usar o grito de batalha ali a habilidade de l1 r1 ó eu dou uma corrida com escudo ali para pegar aqueles dois sangue vermelho ali ó para encher minha vida que tá um pouquinho na merda e vou jogar de batalha repara que fica essas linhas vermelhas no personagem ó se é a marcação tá do do grid de batalha os inimigos agora vão focar em me atacar né pode ver como escudo ele cai muito rápido e aí eu preciso dar é uma recuada ó é os inimigos ficam vermelho aí com aquela marcação vermelha que a linha vermelha ali não durou muito tempo né minha habilidade era nível comum ainda nível verde né também é da demo tá então essa habilidade provavelmente vai ser uma das habilidades principais do colosso aí tá para jogar para jogar em cooperativo né ele usa o battle cry aí puxa uma habilidade e pra de preferência né que congela o inimigo ou uma habilidade que mobiliza aí ou que causa algum efeito negativo puxa o escudo enquanto a galera né ele concentra os móveis perto dele ali vai tancando com escudo enquanto a galera desce os dps para fazer combo com ataques em área tá esse skill aí provavelmente vai ser uma das skills ideais para o colossus né pra fazer aquela franqueada e juntar a galera beleza então galera vou deixar vocês um pouco com a gameplay aí tá pra vocês verem como que funciona o colossus em batalha aí beleza a habilidade novamente olha que bacana velho é é muito ignorante cara é muito sim desproporcional velho mas é maneiro mano eu gostei muito então curte um pouco ainda nem me pega galera galera é o que eu gostei vai b Render está a em é é é é é é é é é A Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu.